Sim, como é? Pois ambos desejavam o segundo filho, fecha aspas. Os dois atores se casaram em 2013 e tiveram o primeiro filho em 2015. Parabéns à família e eu desejo que venha com muita saúde. A agência de Eden Hill confirma sua data de alistamento militar. No dia 3 de agosto, a MBC informou que o Eden Hill vai se alistar no exército. Em resposta ao relatório, a Yehua, agência do ator, divulgou um comunicado oficial confirmando a notícia. Abre aspas. Olá, este é um aviso sobre o alistamento do ator Eden Hill. Depois de receber treinamento militar básico no centro de treinamento que começa no dia 14 de agosto, o Eden Hill cumprirá o seu dever militar através da banda militar da Rocaf. Nenhum evento oficial separado será realizado no dia do alistamento e pedimos aos fãs que evitem visitá-lo, pois é um evento privado ao qual comparecerão vários militares e familiares. Por favor, envie seu caloroso apoio e incentivo a Eden Hill, que retornará com boa saúde depois de cumprir os seus deveres militares, obrigada, fecha aspas. Desde a sua estreia no Prison Playbook em 2017, o Eden Hill estrelou vários projetos de sucesso, incluindo Hotel Del Luna, 18 Outra Vez, Sweet Home, Juventude de Maio, Melancolia, A Lição e o mais recente, A Boa Mãe Má. O ator atualmente está se preparando para o seu fan-meet, que acontece no dia 5 de agosto. Eu desejo ao Eden Hill um serviço seguro e saudável. Dissu, do Blackpink e Rambo Ryu confirmaram que estão em um relacionamento, mas Jang Haen comenta sobre a notícia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal só sobre essa notícia, eu vou deixar aqui nos cards para quem perdeu, mas resumidamente, no dia 3 de agosto, a Dispatch informou que a Dissu e o Rambo Ryu estão em um relacionamento, as agências dos artistas foram procuradas e eles confirmaram o namoro. O vídeo com mais detalhes e inclusive o comentário do Jang Haen sobre a notícia, eu vou deixar aqui nos cards. Eu desejo toda a felicidade ao casal. Ainda sobre o Jang Haen, o seu próximo programa de variedades ao lado do Yishuan confirmou a data de estreia. No dia 2 de agosto, foi anunciado que o Yishuan e o Jang Haen vão estrelar o novo programa de variedades de viagem da JTBC, Atores em Uma Jornada. O programa apresenta os atores Yishuan e Jang Haen, ambos nascidos em 1988, viajando por toda a Escócia com o uísque. Conhecidos por serem amigos íntimos e amantes do uísque, os dois vão viajar para a Escócia, que é um dos locais com maior produção de uísque. O programa Atores em Uma Jornada vai estrear no dia 23 de agosto. Aqui no Brasil a gente ainda não sabe por onde a gente vai conseguir ver com a legenda em português. Assim que eu descobri, eu aviso pela comunidade aqui do canal, ou aqui nos comentários desse vídeo, ou lá no Instagram. E Jong-Hoo se junta a Shimiya em negociações para estrelar o novo drama. No dia 3 de agosto, o Sports Today informou que o ator Lee Jong-Hoo vai estrelar o novo drama Porquê Não Quero Perder como protagonista masculino. Em resposta ao relatório, a agência do ator compartilhou no dia 4 de agosto, abre aspas, É verdade que o Lee Jong-Hoo recebeu uma oferta para estrelar Porquê Não Quero Perder, atualmente ele está avaliando a oferta positivamente, fecha aspas. Escrito pela escritora Kim Hye-Yong de Her Private Life, Porquê Não Quero Perder é um drama que conta a história entre uma mulher que finge seu casamento porque não quer sofrer nenhuma perda, e um homem que se torna seu falso marido porque não quer causar nenhum mal. A Shimiya está atualmente em negociações para o papel principal feminino. O Lee Jong-Hoo teria recebido o papel de Kim Ji-Hook, um funcionário do turno da noite em uma loja de conveniência, que é chamado de policial cidadão e um homem justo na vizinhança. Assim que a gente tiver alguma resposta se os atores aceitaram ou não, eu venho avisar através dos DoraMai News. Kim Young-Jee, Shin-Yu Sung e mais são confirmados para estrelar novo drama de romance. Baseado em um popular webtoon, Lista de Reprodução Secreta vai retratar o romance secreto entre um idol e uma youtuber. A história se desenvolve a partir de um aplicativo de mensagens e traz episódios únicos da geração Z. O drama Lista de Reprodução Secreta está programado para estrear no final de 2023. Jo Byung-Gyu em negociações para estrelar novo drama histórico. No dia 31 de julho, um meio de comunicação coreana informou que o ator vai estrelar o novo drama, Sae-ra-e-na-da-e, título romanizado. Em resposta ao relatório, a agência do ator compartilhou que é um dos projetos que ele está avaliando atualmente. Tendo como pano de fundo uma Jo Seon virtual, o drama vai retratar a história de amor entre um príncipe de Jo Seon que quer fugir do país para ser feliz e uma jovem de família pobre que quer ser feliz e ter todo sucesso em Jo Seon. Jo Byung-Gyu teria recebido o papel do Park Yong, um príncipe de Jo Seon que se disfarça como desempregado recluso. O drama ainda não tem previsão de estreia. No dia 28 de julho, a JTBC News informou que o Ji Seon-yuk e o Hyo Sung Hyok vão estrelar o drama Pinho. Em resposta ao relatório, um funcionário da agência do Ji Seon-yuk comentou, abre aspas, É verdade que o Ji Seon-yuk recebeu uma oferta da equipe de produção de Pinho, no entanto, no momento, é apenas um dos projetos para quais ele recebeu uma oferta. Ele ainda está revisando junto com as outras, fecha aspas. Da mesma forma, a agência do ator Hyo Sung Hyok respondeu. Pinho é uma adaptação dramática baseada em um webtoon de mesmo nome do Yong Tae-hu, o criador do webtoon de sucesso Missa Eng. O enredo é baseado em uma história real de quando um navio mercante de 200 toneladas carregando uma vasta coleção de artefatos, incluindo 7 milhões em moedas chinesas e 22 mil cerâmicas Song e Huan, foi descoberto perto de Sinan em 1975. O Ji Seon-yuk e o Hieu Song-yong receberam os papéis do Hidong e do Kuang Seok, sobrinho e tio, que embarcam em uma perigosa caça ao tesouro para encontrar artefatos subaquáticos na costa de Sinan. O drama ainda não tem uma previsão de estreia. E aí, você estava sabendo dessas notícias, o que você achou? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seu amigo e amiga dorameira e me seguir no Instagram. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!